Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre livros. Hoje nós vamos falar sobre esse livrinho aqui, olha. A Importância de Israel. O livro A Importância de Israel foi lançado por Edições Vida Nova no finalzinho de 2018. É um livro do Gerald McDermott e é um livro onde o autor nos convida a ter uma visão um pouco diferente sobre Israel. Aqui no subtítulo ele vai colocar Por que o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e em relação à terra? É um livro que tem a apresentação do ilustre professor Luiz Saião. Inclusive foi o Saião que me indicou esse livro. A gente estava conversando no seminário e eu pedi a indicação sobre algo que falasse sobre essa disputa, essa discussão que há sobre aquela terra entre israelitas e palestinos. Ele me indicou esse livro como uma visão histórica e também teológica. E detalhe, é uma visão que vai abordar o conceito que a gente conhece como sionismo, mas sem ser aquela defesa do sionismo dispensacionalista, sem ser aquela defesa um pouco exagerada. Enfim, primeiro, a gente precisa tratar umas coisas antes de entrar no livro. Talvez você não esteja muito familiarizado com essa questão do sionismo. É basicamente o seguinte, vamos fazer uma pegada histórica aqui bem rápida. No ano 66 d.C. os judeus se rebelam contra Roma, fazem aquela rebelião. O imperador Nero então envia para lá Vespasiano com o seu exército para poder desmantelar aquela rebelião. Nesse meio tempo de lutas e tal, o Nero morre e o Vespasiano precisa voltar para ser aclamado imperador. Tito então, seu filho, toma o seu lugar. Nesse meio tempo, a gente já está então no ano 70 d.C., o general Tito invade, destrói a cidade, destrói Jerusalém, o templo é destruído. Depois, o tempo passa, em 135, com o imperador Adriano no poder, nós temos a segunda revolta dos judeus, que é a revolta liderada por Bar Corba. Adriano havia proibido a circuncisão e queria construir um templo a Júpiter no local onde era o templo de Israel, que fora destruído no ano 70. Então, os judeus foram contra e esse Bar Corba liderou essa rebelião contra Roma. O que acontece é que a rebelião novamente é desmantelada, o Bar Corba é expulso da cidade e é aprisionado, e com isso o imperador Adriano lança uma ordem proibindo o retorno dos judeus ali para a cidade de Jerusalém. Ele muda o nome da cidade, coloca o nome da cidade de Aélia Capitolina, Jerusalém se torna meio que uma cidade pagã nessa época, e ele muda também o nome da região. Enquanto você tinha Judéia e Galiléia, ele pega agora esses dois lugares, esse bloco todo e dá o nome de Palestina. Palestina é uma latinização de filisteu, ou seja, ele faz isso de proposta. Ele quer dar o nome dos maiores inimigos dos israelitas ali na história. Então, ele faz isso por querer mesmo. Com isso, o tempo passa, então os judeus estão fora, estão proibidos de voltar. A proibição é sob pena de morte. Se algum judeu tentasse voltar, então, ele seria morto. Então, eles são dispersos. Em 637, os muçulmanos tomam ali a cidade, tomam a região, e ficam dominando ali. No ano 1099, você tem ali uma disputa de poder, mas dura durante um século apenas. Em 1199, volta de novo para os muçulmanos. E, em 1517, o Império Otomano vai dominar aquela região. E vai dominar de 1517 até 1917, que com o final da Primeira Guerra, desculpa, com o final da Primeira Guerra, há a repartição ali, a distribuição do Império Otomano. E aquela região fica, então, sob a proteção, responsabilidade, a administração do Império Britânico, que é o famoso Mandato Britânico. Nesse tempo, então, mais especificamente na década de 1890, Theodor Herzl, que era um judeu, ele encabeça e lidera o movimento sionista, que é o quê? É, então, a busca pela criação de um Estado judaico, de um Estado de Israel. Eles querem fazer com que os israelitas voltem para o seu território. E aí há discussões, enfim. Isso aqui, gente, é uma generalização, mas, assim, bem generalizada mesmo, tá? Você, se você quiser, como diz o Peninha no canal dele, se você quiser coisa mais específica, você vai precisar ler. Mas, então, basicamente isso. Esse Theodor Herzl, ele levanta, ele encabeça esse movimento sionista, que é a tentativa de retornar com os judeus para a sua terra. Nessas discussões aí, há várias propostas de lugares. Então, foi proposto Madagascar, foi proposto Argentina, apesar de alguns pensarem que essa teoria é, que essa ideia é a teoria da conspiração. Foi proposto Uganda, foi proposto Aguiana, vários lugares que foram propostos para que os judeus fossem para essa região, para essas que eu falei, e estabelecessem ali o seu Estado. E, obviamente, o pensamento era que eles retornassem para a sua cidade mesmo, para o seu território histórico ali, que a gente conhece como Canaã, na Bíblia, e que hoje é chamado de Palestina. Em 1948, é, então, criado o Estado Moderno de Israel. Lá. Aí, a ONU interveio, tiveram divisões de terra ali, e há essa guerra com os palestinos até hoje. De quem é a terra? Essa é a questão. De quem é a terra? A quem pertence aquela terra? Então, baseado nisso, nessa discussão toda, porque a gente tem que pensar que, quando os judeus retornam para ali, o lugar não está desabitado. Você tem pessoas morando ali, você tem pessoas que estão morando ali há séculos. Então, como que faz? É claro que não são todos os judeus que saem. A gente não pode ter aquela ideia sem príncipe de que saíram todos os judeus, não tem nenhum judeu mais morando ali. Claro que não. Você tinha territórios ali que foram dados para judeus, que você tinha cerca de 538 mil judeus morando, e 397 mil árabes. O autor vai trabalhar isso aqui quando ele pega a questão histórica. Então, eu não pretendo resolver a questão aqui, mas é essa a discussão. De quem é aquela terra? Os judeus estão corretos? E aí você tem guerras, né? Depois que os judeus se estabelecem ali, há conflitos, os egípcios tentam expulsar os judeus dali, e aí os judeus, nessas guerras, eles vão vencendo e vão tomando para si mais territórios do que o que havia sido estabelecido pela ONU. E aí é legítimo essa tomada de território ou não? Então, enfim, o livro, o Gerald McDermott, ele não vai... A proposta dele não é uma proposta tão histórica assim, e não é uma proposta de resolver o problema. Eu estou contando isso aqui só para contextualizar. O que ele vai fazer? Porque esse movimento sionista que eu falei, nós tivemos muitos cristãos apoiando esse movimento sionista, e por vários motivos. Então, você tinha cristão apoiando o movimento sionista, porque ele tinha uma interpretação da Bíblia, que se o Estado de Israel fosse restabelecido, se o templo fosse reconstruído, Jesus ia voltar. Então, o cara estava ajudando, ele estava apoiando, imaginando que poderia, talvez, apressar a volta de Jesus. E é óbvio que isso é tolice, né? Mas existe, então, toda essa discussão de quem essa terra é dos judeus ou não é. Ele vai pegar aqui uma visão mais... para uma teologia não dispensacionalista, e ele vai mostrar que você não precisa ser dispensacionalista para defender os judeus, e também vai mostrar que a interpretação majoritária em relação a Israel, que é a interpretação do substitucionismo, ou seja, que a igreja substitui Israel, ela, num certo sentido, isso segundo o autor, é claro, ela contribuiu para o antissemitismo, ela contribuiu para que Israel não fosse tão bem visto durante a história e tal. Eu, particularmente, discordo, eu acho que... Enfim, eu discordo. Não vou entrar no mérito da questão, senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas ele vai começar, então, o capítulo primeiro falando sobre essa teoria do substitucionismo e mostrando, durante a história da igreja ali, quem que começou a pensar dessa forma. Então ele vai trabalhar com Justino Mártir. Ele vai dizer que Justino foi o primeiro grande teólogo da igreja a dizer que a igreja é o verdadeiro Israel. Vai trabalhar com Irineu e vai dizer que, para Irineu, a história de Israel é totalmente irrelevante para a história da salvação. Vai trabalhar também Origenes e vai mostrar que Origenes dizia que, uma vez que o Messias veio e trouxe uma nova aliança, logo, a antiga aliança não tem validade nenhuma. Ela se extingue. Enfim, ele vai trabalhando essas questões e vai mostrar que essa ideia desse substitucionismo, então, que foi criada e crida de que a igreja substitui Israel, então, que a igreja entra no lugar de Israel, nas alianças aí, não é uma ideia totalmente bíblica. Ele vai entender que a Bíblia está falando de uma forma um pouco diferente sobre isso e que as pessoas interpretaram um pouco errado. No capítulo 2, ele vai mostrar, então, que no Novo Testamento, nós não temos nenhum texto que comprova que a igreja é o novo Israel. E no capítulo 3, ele vai falar, então, do sionismo cristão. E ele vai mostrar, de uma forma interessante, que desde os pais da igreja, você tem diversos nomes aí, de grandes homens de Deus, que estão defendendo o retorno dos judeus ali para a sua terra e estão entendendo que o retorno dos judeus para o Estado de Israel é cumprimento de profecias bíblicas, principalmente de Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos. Aí ele vai dizer que, por exemplo, os comentários da Bíblia de Genebra, quando lançada, eram comentários que eram favoráveis ao retorno do povo de Israel para a sua terra. O livro de John Fox, o livro dos mártires, que John Fox também é favorável a essa volta. Ele vai falar aí de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards era favorável ao retorno dos judeus para a sua terra. Ele vai falar de Calbarte, vai mostrar que Calbarte também era favorável a isso. Enfim, vários nomes para defender que na história do cristianismo você tem cristãos que estão defendendo esse retorno, são favoráveis a isso. No capítulo 4, ele faz uma análise do Antigo Testamento e vai mostrar que a forma de Deus trabalhar no Antigo Testamento sempre foi do particular para o universal, ou seja, Deus pega um indivíduo, trabalha na vida daquele indivíduo para que a partir da vida daquele indivíduo, o universal seja abençoado. E aí ele vai citar, obviamente, Abraão, e ele vai defender que até hoje, então, Israel é esse particular que contribui para a bênção do universal. No 5, ele faz uma análise detalhada do Novo Testamento, o texto, analisa o texto do Novo Testamento, que são favoráveis a Israel, a terra de Israel, mostrando que a terra de Israel continua sendo importante para Deus, que Deus não rejeitou o seu povo, e que, então, de uma certa forma, ainda existe uma relação de Deus com o povo de Israel, com a nação de Israel. Ele vai citar aqui nomes dos defensores da NPP, que é a nova perspectiva paulina. E ele vai mostrar que o trabalho desses homens contribuiu muito para abrir, para expandir um entendimento sobre a cultura judaica, sobre o pensamento judaico. É claro que ele não defende a NPP, né? Eu estou dizendo que ele usa esses homens por causa do estudo que esses homens fizeram do judaísmo de 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, e que esses estudos contribuíram para muitas coisas. No 6, então, ele vai apresentar questões políticas. Ele vai mostrar, então, por exemplo, que muitos acusam Israel de ter sido injusto, eles acusam a partilha da terra ali de ter sido injusta com os árabes. E ele vai mostrar que os israelitas tentaram conversar com os árabes, mas tentaram propor novos acordos, mas os árabes não aceitaram. Ele vai mostrar que os israelitas também, eles compraram muitas terras dos árabes, então há aquela acusação, a terra dos judeus é maior, o território deles é bem maior, mas ele vai mostrar que, num certo sentido, é maior, porque durante a história, os judeus foram comprando terras e comprando caro, comprando de grandes latifundiários árabes, prefeitos de Jerusalém, prefeitos de Gaza, prefeitos de Jaffa, e pagando aí uma média de mil dólares por acre de terra. Aí ele vai fazer uma comparação mostrando que no estado de Aioa, um acre de terra bem valorizado, ele custa uma média de 100 dólares. Então, ou seja, os judeus estão pagando bem mais caro, e é por isso que depois de um tempo você tem, então, os judeus com um território maior, porque compraram aquilo ali, não estão roubando nada de ninguém. Depois ele vai mostrar que em 2005, os judeus devolvem territórios que haviam sido tomados, ou seja, a ideia dele é mostrar que os judeus sempre estão querendo buscar a paz, buscar a reconciliação, buscar a solução dos problemas, e que os árabes não estão querendo, não estão concordando com isso. No 7, ele apresenta algumas possíveis objeções teológicas à sua visão, objeções que são defensoras da ideia do substitucionismo, de que a igreja é, sim, o novo Israel. E eu confesso para vocês que, assim, a forma como ele trabalha essas argumentações é bem fraca. É tipo assim, ele mostra o argumento, o argumento é esse. Aí ele vai refutar. A refutação dele, a meu ver, ela não condiz, ela é um pouquinho fraca com a argumentação. Mas, enfim, isso é opinião. Talvez você vai ler o livro e vai ter uma visão um pouco diferente da minha. E no capítulo 8 e 9, ele fecha o livro dando dicas de como o cristão pode se portar frente a essas questões com Israel. É um livro interessante. Eu tenho, assim, um problema sério que eu encontrei, é que ele vai levantar a possibilidade de uma salvação de judeus desassociado de Cristo, somente por Deus. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha só, página 175. Mas que dizer dos melhores de judeus que, ao longo da história, amaram o Deus de Israel? Esses são os judeus a quem Paulo parece estar se dirigindo quando diz que Deus enviou um endurecimento sobre uma parte de Israel. Em muitos casos, esse endurecimento se deu ao longo da história porque os cristãos estavam matando os judeus em nome de Cristo. Mas será que podemos culpados por não verem esse Cristo como seu amigo? Antes de ir para Damasco, Paulo não foi atacado por cristãos. Antes, afirmou posteriormente que Deus teve misericórdia dele porque agiram por ignorância e incredulidade. Se Deus teve misericórdia de Paulo por sua ignorância, será que ele não teria misericórdia também dos judeus que ignoraram Jesus em razão do ódio de cristãos por judeus em nome de Cristo? Eu acho que levantar esse tipo de possibilidade é perigoso, é danoso, uma vez que a Bíblia é clara ao dizer que a salvação é somente por Cristo. Aí, é isso o livro.